E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e hoje nós vamos ver um unboxing deste cubo aqui, que é um Gun 356 New Edition. É uma edição especial do referente ao ano novo chinês, que é o ano do boi. Então vamos para o vídeo e vamos ver o que tem de diferente neste cubo, se ele é legal ou não. Então, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Vamos abrir aqui. A princípio parece ser a mesma caixa do 356M, com uma capinha por fora. Vou abrir desse lado aqui. Aqui dentro tem algumas coisas escritas, tá? Tá tudo em chinês, então não vou saber traduzir para vocês, mas deve dizer alguma coisa relacionada ao ano novo e tal. Aqui vem o cubo, a caixa dele é exatamente igual a do Gun 356M, mesma caixa. Vamos abrir aqui para ver o que tem dentro. Um cartãozinho, vem o cubo e alguns acessórios. Esse cartãozinho aqui é bem legal, a gente raspa aqui, pode colocar um código para entrar no Cubistation. Aqui vem a caixinha de acessórios, vamos ver o que tem aqui dentro, antes de abrir o cubo, para vocês entenderem algumas coisas. Primeiramente, temos aquele manual de sempre, todo mundo já conhece, tá cansado de ver aquele manual da Gun, né, padrão. Aqui nós temos o jogo de molas, Digital DS, né, que é esse novo aqui, que é muito bom, tem bastante opções de regulagem. Temos a bag, muito inovadora. Não, Deus, por favor, não! E aqui é a curiosidade, tá? Nós temos um aplicador e aqui são os stickers referentes ao ano novo chinês, que é o ano do mundo, que a gente cola na face branca. Eles mandam essa cap aqui, para a gente não ter que apagar essa da Gun, então vocês podem usar o cubo assim e guardar os stickers, ou podem colar os stickers e trocar essa cap para não estragar isso aqui, tá? Tem uma forma muito fácil de adesivar esse cubo, para vocês verem como ele fica, tá? A gente simplesmente posiciona tudo aqui, como a gente quer que fique. Não precisa nem tirar da caixa. Ele aparece automaticamente. Daí a gente conta até 3, 1, 2, 3. E daí ele está adesivado. Ele fica super bonito, tá? Ele é exatamente igual ao Gun 356, mas não são só os adesivos que mudam, tá? Isso aqui são stickers, eles ficam super bonitos, porque eles são transparentes, são bem acabados, né? É muito bom. Outra coisa que muda, além desses stickers, é o interior. Vocês estão vendo que o interior é vermelho? Eu acho que dá para ver aí, né? É um vermelho meio escuro. Ó, aqui dá para ver melhor. Os ímãs não são ajustáveis, tá? É um Gun 356 normal. Então, basicamente, o que ele tem de diferente é isso. É o interior vermelho e esses stickers. Aqui a gente pode ver a mola que vem nele, que é azul, né? Então, o interior dele é todo vermelho. Ele é um 356M normal. É um cubo incrivelmente bom, tá? Ele realmente é muito bom. E... Nossa, como está bom esse cubo. Cruz! Então, basicamente, é isso, tá? Ele é um cubo realmente muito bonito. Para quem quer colecionar, é uma ótima opção, na minha opinião. Logicamente, vocês podem usar também o cubo. Se vocês não quiserem colar os stickers, vocês podem usar o cubo. Normalmente, vocês vão ter um Gun 356M com o interior vermelho, tá? O que é incrível. Ele é um cubo realmente muito bom. Então, é isso. Ele é um 356M com o interior vermelho, tá? Muito bonito. Ele vem com as molas, né? Que ajuda muito a gente a encontrar um ajuste legal para esse cubo. É muito importante ter essas molas nessa versão desse cubo, tá? O 356M Lite, ou Lit, não sei como se fala. Ele vem somente com um jogo de molas. E isso acaba restringindo muito a quantidade de ajuste que vocês podem colocar. Talvez vocês não se acostumem com o cubo por não ter outros tipos de ajuste. Então, quando vocês compararem o 356M, comprem com o jogo de molas extras. Porque é muito importante. Além disso, ele vem com aquela bag super nova, né? Que todo mundo já conhece. Vem com o manual. E mais esse cartãozinho. E mais esse negocinho que eu acho que dá para abrir até. Fica tipo um card com algumas coisas dentro que eu não sei dizer. Se o meu amigo Thay estiver assistindo e ele conseguir entender alguma coisa que está escrito aqui. Por favor, comente se você puder traduzir para a gente. Valeu, Thay. Obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um cubo realmente incrível. Se vocês pretendem colecionar, eu acho que vale muito a pena. Porque é um cubo muito bom. Vocês podem usar ele ainda sem colar os stickers. Valeu? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.